O fim da tarde na pequena cidade do interior de Minas Gerais é assim. Ônibus sendo ocupados por estudantes que saem de Andradas e viajam até os municípios da região. Pessoas de todas as idades que depois de um dia cansativo de trabalho, ainda tem forças para se dedicar a novos aprendizados. Karina Contin cursa Medicina Veterinária. Decidiu investir no ensino superior quando completou 30 anos, depois de vivenciar experiências no exterior. Então, além da paixão pelos animais, né, e também por uma questão de saúde pública também, porque nada vai na nossa mesa de origem animal se não tem um veterinário por trás. Mas, antes disso, eu fui morar fora do país, não queria, quando eu era mais nova, eu não queria fazer faculdade, aí eu voltei por causa de cuidar do meu pai e tal, aí veio a vontade de novo, né, de fazer uma faculdade. Assim como Karina, os outros estudantes de Andradas que querem fazer faculdade têm um auxílio valioso. Não precisam pagar pelo transporte. Os veículos são cedidos pela Prefeitura Municipal. O valor mensal para este deslocamento ultrapassa os 645 mil reais. A alternativa foi criada através de decreto para possibilitar o acesso ao ensino, que antes não era oferecido no município. A Secretária Municipal de Educação, Elvira Ansani, ressalta que muitas pessoas não teriam condições de estudar se precisassem desembolsar o valor da viagem. Eu sou, assim, uma testemunha viva que, na década de 80, eu usei esse transporte. Eu e umas amigas, nós fizemos pedagogia na cidade de Ouro Fino, fizemos até uma especialização em supervisão de primeiro e segundo grau, que antigamente falava-se dessa maneira, e estamos até hoje no mercado de trabalho. Algumas já se aposentaram, mas eu ainda estou aqui, assim como outras amigas minhas, estão ainda trabalhando graças a esse curso que foi feito naquela época, na década de 80, que já era fornecido gratuitamente aos alunos, que assim desejassem. E a gente tem que pensar que András não oferece todos os cursos, então essa é a oportunidade dos alunos poderem fazer o curso que gostariam, aliás, o curso dos sonhos deles, né? E também a gente não pode deixar de falar da questão socioeconômica das famílias. Eu acredito que muitas famílias não poderiam, de repente, pagar a mensalidade do curso e mais o transporte, né? Neste ano, cerca de 800 estudantes estão utilizando o transporte intermunicipal, pessoas que acreditam que a capacitação e o aprendizado são essenciais para o sucesso profissional. Eu já trabalhei em alguns lugares com relação com alimento, é uma coisa que eu gosto, adoro, e estou na faculdade para aprimorar meus conhecimentos, está me dando uma estrutura muito boa a faculdade com relação a esse curso, me ajudando muito. Trabalhei até 2009, e para não ficar parado, então eu resolvi fazer o curso de Direito. Pelo menos é um conhecimento que a gente adquire, porque o Direito faz parte da vida da gente, o dia a dia, né? E quando a pergunta é se seria possível pagar as mensalidades e também o transporte, a resposta de todos é a mesma. Sem este benefício, não teriam continuado os estudos. Então, eu sou muito grata de ter transporte público, porque tem muitas pessoas na minha sala, por exemplo, que gastam entre 300 e 400 reais de transporte. Eu não teria condições de pagar uma faculdade que é particular, e o meu curso como veterinária é um dos mais caros, se não for o mais caro da faculdade, e mais o transporte. Eu não teria condições financeiras. Geralmente, as mensalidades são caras, os ingredientes também são muito caros, e não teria como eu bancar tudo essa questão também. O transporte também ficaria muito caro. 90% dos alunos ajuda. Todo mundo, assim, com relação ao transporte, é uma ajuda bem-vinda. A gente vê que a maioria das pessoas teriam dificuldades, sim. E com o transporte gratuito, fornecido pela prefeitura, é uma ajuda muito grande que completa a expectativa de muitas pessoas. O transporte é um alívio para o bolso, só que, como em qualquer situação, para alguns isso não é suficiente. Mesmo com a vantagem da economia com combustível, grande parte das pessoas não tem disponibilidade para viajar e deixar suas casas para investir nos estudos. É aí que entra o ensino à distância. Através de uma câmera, o professor aplica o mesmo conteúdo a milhares de estudantes. O sistema EAD facilitou principalmente a vida de quem mora nas cidades do interior, onde não existem as universidades. Os dados do último Censo da Educação Superior de 2015 mostram que, enquanto o ensino presencial teve um crescimento de 2,3% nas matrículas em 2015 em relação a 2014, o ensino à distância teve expansão de 3,9%. Há dez anos, o educador Gustavo de Quique decidiu trazer novas perspectivas para aqueles que sonhavam com o terceiro grau. apresentou à população de Andradas a nova modalidade de estudos, na qual não exigia deslocamento para outras cidades e as mensalidades cabiam no orçamento. A educação à distância, ela trabalha aí em três pilares muito competitivos em relação à educação presencial. O primeiro pilar, sem dúvida, é o mais importante, é o custo da faculdade. Ela chega a ser um terço ou, às vezes, até menos de uma faculdade presencial. Custava muito, era caro fazer. Uma faculdade hoje é acessível. O segundo grande pilar de vantagem da educação à distância é o tempo. Então, aquela pessoa que viaja muito, aquela pessoa que tem filho pequeno, que já não consegue mais sair de casa todas as noites para ir numa faculdade, mesmo porque o pessoal de Andradas tem que viajar para isso, então ela também atende esse pessoal, que já tem família constituída, que não quer ficar mais nessa rotina de viagem diária. E o terceiro grande pilar dela é que o diploma da educação à distância não tem nenhuma diferença para o MEC com o diploma do ensino presencial. Ele não é nem mencionado. A hora que você pega um diploma, você não sabe se ele é à distância ou presencial, porque o MEC proíbe essa distinção. A implantação do sistema de educação à distância foi feita nesta escola particular, que já tinha estrutura para atender às exigências e conseguiu o credenciamento sem dificuldades. Hoje são ofertados mais de 25 cursos. Os alunos comparecem uma vez por semana no polo e também realizam as outras atividades em casa. Trabalhar com educação é muito gratificante, desde a educação básica, das crianças que entram com um ano até o pessoal que sai aqui da faculdade. Tem gente com 50, 60 anos fazendo, é muito gratificante. Pessoas que com 60 anos falaram, olha, meu sonho era ter uma faculdade, eu vou me formar. E realmente, merendeira, que sonhava em ser uma professora, está alcançando o seu objetivo. Ana Nery realizou o sonho de se tornar assistente social através do ensino à distância. Hoje ela trabalha em um abrigo que atende crianças em situação de risco. Realizada profissionalmente, não se arrepende de sua escolha. Aproveitou as vantagens que esse tipo de metodologia proporciona para pessoas como ela que tem que equilibrar trabalho, família e estudos. O ensino à distância, para mim, foi mais fácil, porque era aqui dentro de Andradas, eu com duas filhas pequenas, elas eram menores, então eu trabalhava e estudava. E era uma vez por semana, era mais estudado, porque eu tinha que estudar de madrugada, corria a noite, madrugada inteira. E o meu ano foi o primeiro, então a gente aprendeu junto com a faculdade também. Então, para mim, foi difícil, mas eu consegui. É um custo mais baixo, força de vontade. Se eu falar que foi fácil, mentira, foi tudo muito difícil. Mas a gente tem que superar. Eu acho que quanto mais difícil, melhor é lá na frente para você. O ensino à distância em Andradas está em constante crescimento. E agora, mais uma novidade vem conquistando os alunos. Alguns cursos já têm aulas práticas. Essa turma, por exemplo, faz educação física. A teoria aprendem através da transmissão online na sala de aula, mas também precisam passar por outras atividades que são exigidas na grade. Daí é o momento de ir até a quadra. O bancário Emerson decidiu seguir uma carreira diferente e aproveita essas vantagens. Eu venho aqui uma vez por semana, por períodos, duas vezes por semana, e já é cansativo. Essa uma ou duas vezes já é cansativo. Realmente, o ensino, lá de casa, à distância, nas aulas, é realmente bem favorável. Favorece bastante quem quer estudar. Você interage com os professores à distância, tira as dúvidas. Então, é a mesma coisa do ensino presencial. A única diferença é, tipo assim, é grade curricular mesmo, tipo, quatro aulas, às vezes tem quatro aulas, presencial, às vezes a gente tem bem mais aulas, sabe? Mas não diferencia muito, muito não. A qualidade é a mesma. Então, te facilita que você consegue cumprir sua jornada de trabalho normalmente, diuturnamente, e à noite você tem essa praticidade. Além de que você pode ter uma flexibilidade de horários, de estudo, no final de semana, e jogar conforme a sua agenda particular. Isso aí eu acho que é importante, extremamente importante, até para o entrosamento da turma, e também de colocar na prática aquilo que é aprendido na teoria, através de vídeo, no material escrito, também material didático. É a hora que a gente coloca na prática, realmente, o que é aprendido em sala. Presencial ou à distância, o importante é não desistir. Dedicação, força de vontade e o acesso às ferramentas adequadas contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade mais responsável. Hoje, estudantes. Amanhã, profissionais. Provando que a educação é o melhor caminho para formar cidadãos conscientes. Fazer a leitura aqui de uma frase que muito me agrada do educador Paulo Freire. Ele diz assim, O conhecimento exige a presença do sujeito no mundo e com o mundo. Isso nos leva a uma reflexão muito boa, porque realmente o conhecimento me traz o conhecimento próprio, quem eu sou, perante uma sociedade e também me leva a pensar como eu sou perante os outros. O que eu posso fazer perante o meu trabalho, o que eu posso fazer para modificar a sociedade que eu vivo de uma maneira que agregue, que mude a qualidade, que seja para melhor.